O que é isso? 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 Zezito Maio, com o tema Criação do Fundo Especial da Dívida Ativa e Sua Securitização. Líder encaminhado, expediente eterno, compareceu o vereador Luiz Emanuel às 16h10min, solicitado pelo vereador Davi Ismael e aprovado pelo plenário, a transferência da hora destinada às lideranças partidárias e oradores inscritos, com a mesma ordem para a próxima sessão, com encerramento da segunda fase dos trabalhos, bem como a suspensão das falas dos vereadores inscritos, o senhor presidente solicitou os vereadores presentes, o registro eletrônico dos mesmos, para o início da hora do dia, tendo confirmado a presença dos senhores vereadores Davi Ismael, Fabrício Gandini, Luiz Emanuel, Reinaldo Bolão, Rogerinho, Vandes Marinhos, Zezito Maio, além do senhor presidente, senhor Vinícius Simões, a licença da presidência, com a presença de oito vereadores, a presidência deu por aberta a hora do dia, com as seguintes liberações, comparecendo a vereadora Neuzinho de Oliveira e Marcelão e ausentou-se o vereador Rogerinho. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, compareceu o vereador Luiz Paulo Amorim, Reinaldo Bolão, compareceu o vereador Devani Ferreira e Namicheque, que assumiu a presidência. Encaminhado pelos vereadores Luiz Emanuel e Reinaldo Bolão e aprovado por onze votos favoráveis, o projeto de lei 241-2014, contínuo processo 7370-2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, que altera a redação do artigo 2º da lei municipal 8.352, de 21 de setembro de 2012. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, compareceu o vereador Luizinho, Marcelão, encaminhado por Luiz Emanuel, comentado pela vereadora Neuzinho de Oliveira, retornou o vereador Rogerinho e ausentou-se o vereador Luizinho e aprovado por doze votos favoráveis, o projeto de lei número 284-2014, contínuo processo número 7.995-2014, de autoria do vereador Hércules Belato, que dispõe sobre a obrigatoriedade de acompanhante em tempo integral ao cidadão idoso, maior de sessenta anos. Discutido pelos vereadores Luiz Emanuel, Marcelão é aprovada por doze votos favoráveis, o projeto de lei número 22-2015, contínuo processo 726-2015, de autoria do vereador Luiz Emanuel, que institui o calendário oficial de eventos do município de Vitória, o dia das mães. Discutido pela autora da matéria, pelo vereador Zezito Maio e aprovado por doze votos favoráveis, o projeto de lei 43-2015, contínuo processo número 1645-2015, de autoria da vereadora Neuzinho de Oliveira, que institui o dia municipal de atenção às doenças raras no âmbito do município de Vitória e da outra supervidência, solicitado pelo autor e aprovado o adiamento do projeto de lei número 382-2014, contínuo processo 11-021-2014, de autoria do vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização periódica da assepsia nos tanques de areia utilizados pelos clubes, parques, estabelecimentos de ensinos públicos e particulares nas atividades esportivas ou de recriação no município de Vitória e da outra supervidência. Discutido pelos vereadores Davi Ismael, vereador Nomecheque, ausentoso do plenário, vereador Vinícius Simões, assumiu a presidência, Marcelão Neuzinho de Oliveira, ausentoso do vereador Davi Ferreira e aprovado por dois votos favoráveis para a resolução número 28-2014, contínuo processo 11-548-2014, autoria da mesma diretora, que dispõe sobre a política de transparência das informações da Câmara Municipal de Vitória e da outra supervidência. Esgotado a pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes, porém, os vereadores a comparecerem à próxima sessão ordinária, a realização do próximo dia 29 de abril de 2015, às 16 horas, e para a qual designou expediente interno e externo, ordem do dia, trabalho das comissões e o que mais ocorrer. Encerrou a sessão, às 17 horas e 38 minutos, do que para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada pelo presidente, pelo senhor secretário da mesa e pela redator das atas plenárias, lida a ata da sessão de ontem. Obrigado, vereador. A presidência consulta o plenário sobre eventual retificação na ata lida. Não havendo, damos a mesma por aprovada. Senhor vereador, a gente solicita que a vossa excelência faça uma leitura dinâmica. Dinâmica. Expediente interno. Expediente interno. Proédio de lei 99, do vereador Fabrício Gandini, determina a implantação do sistema de vídeo-áudio nas viaturas automotivas que menciona. Vereador Davi Ismael, autor também de uma indicação, que o Poder Executivo Municipal de Vitória, através da Secretaria Competente, faça a instalação de luminários na Avenida Eugênio Pachego de Queiroz, no bairro Jardim Cambori, invadindo prioridade particular. Autor Reinaldo Bolão, processo indicativo 2103, para que determine a Secretaria Municipal competente, que seja executado o conserto da tampa da caixa ralo na rodovia Serafim Derenze, em frente ao número 4851, e a boina material de construção no bairro São José. Vereador Luiz Emanuel, melhoria, desculpa, indicação 2104, barro 2015, melhoria de iluminação da quadra de esporte do bairro República, através da Exesp. Autor Luiz Emanuel, substituição das calhas coletoras de chuva por calhas de maior capacidade no Cimeio, Zenaide, Renoveva, Marcarine, Jardim da Penha. Autor Fabrício Gandin, que indica o senhor prefeito municipal, o senhor Luciano Rezende, solicita a Secretaria Competente, um estudo técnico com o objetivo de melhorar a sinalização vertical horizontal da rua Ernesto Bassini, no bairro Santo Antônio. Fabrício Gandin, indica o senhor prefeito municipal, o senhor Luciano Rezende, solicita a Secretaria Competente, melhoria da sinalização da rua Múcio Alto Alencarno, bairro Jardim Cambori. Fabrício Gandin, indica o senhor Luciano Rezende, a Secretaria Competente, um estudo técnico para melhorar a sinalização horizontal vertical do cruzamento existente entre a Avenida Ranufo, Barbosa dos Santos e as ruas João de Oliveira Soares e Rui Pinto Bandeira, no bairro Jardim Cambori. Fabrício Gandin, Fabrício Gandin, Fabrício Gandin, Fabrício Gandin. Fabrício Gandin, 2014, 2015, 2016. 2016, vereador Davi Ismael. Que o Poder Executivo Municipal previdencie o fechamento do enorme buraco localizado na rua Tancrã do Neves, 119, ao CRAS em resistência. Davi Ismael, Davi Ismael. Davi Ismael, 2.120, 2.121, 2.722. 123, 124, 125, 126, 127, 128, desculpa, 127, Davi Ismael. Que o Poder Executivo Municipal de Vitória troque as tampas dos bueiros de cimento para de ferro na rua Maria José Baldan, não diz o bairro. 2.128, barra 2015, autor, vereador Namichek. Solicito ao senhor prefeito Municipal de Vitória as providências que se fizeram necessárias para que seja feita a sinalização horizontal com a pintura das vagas de estacionamento na rua Henrique Coutinho, no Parque Moscoso. Vereador Vinícius Simões, atenção. Vereador Namichek, solicito ao senhor prefeito Municipal de Vitória as providências que se fizeram necessárias para que seja feita a sinalização horizontal com a pintura do ponto de táxi situado antes da banca estrela do parque, localizado na Avenida República, no Parque Moscoso. E o vereador Namichek vai para o Parque Moscoso, na rua 23 de maio. E o vereador Namichek, vereador Namichek, 123 e 132, 2.133, 134, 135, 136, 137. Vereador Reinaldo Bolão, 2.138, para que determine a Secretaria Municipal competente para que providencie o conselho do buraco, a rua oficina Finderense, no Beco Nova Vida, em frente ao número 41. Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão. Luiz Paulo Amorim, 2141, solicito que sejam criadas 10 vagas de estacionamento no centro de Vitória, próxima à escadaria da rua Assis Guimarães ou rua Graciano Neves. Essa eu nunca tinha visto, mas gostei. Vinícius Simões, 242, digo que o senhor prefeito Municipal de Vitória que inclua no rol de sujeitos com direito ao cartão de isenção para estacionamento rotativo do bairro do centro, os moradores que não dispõem de vagas de garagem em seus prédios e cujas ruas em que residem é vedado de estacionar. Vinícius Simões, indica o senhor prefeito de Vitória que inclua no rol dos sujeitos com direito ao cartão de isenção para estacionamento? Eu acho que é o mesmo. Desculpem. É o 2142, 2143, é a mesma indicação, viu? Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão. Então, até 2148, Davi Ismael, de novo, Poder Executivo de Vitória, faça a integração do transporte coletivo de Vitória, faça também do município de Vitória. Ah, o vereador indica que o município faça a integração do transporte coletivo de Vitória. Também do município de Vitória com o transporte estadual. tendo como bairro de proédio a integração de subsistema complementar do sistema convencional. Belíssima indicação. Vereador Zezito Maio, Zezito Maio, Zezito Maio, Zezito Maio, que começa em 2150 até 2154. A última indicação do vereador Zezito Maio é para o bairro Santo Antônio. Indica o excelentíssimo superprefeito de Vitória a implantação de uma faixa elevada de Pedreche, na rodovia Serafim Dereze, próximo ao número 867. A vossa excelência olhou para mim, não foi por causa dessa indicação. Esse sorriso da vossa excelência é o sorriso do L. Não é do Luiz Emanuel também, é do sorriso do Luiz Paulo. Você é terrível, Luiz Emanuel. Vereador Zezito Maio começou a adivinhar pensamentos agora. Vereador David Ismael, volta ao assunto. Davi Ismael, Davi Ismael, Davi Ismael, 2155, 6, 7, 8, 9, 60, 61, 62, 63, que o Poder Executivo Municipal de Vitória, em diálogo com sindicadas em emprego de transporte para a saúde do Espírito Santo, promova uma organização gradual da frota de ser municipal de transporte através da aquisição de coletivos com ar-condicionado. Que é pouca coisa, vereador David Ismael, hein? Luiz Paulo Amorim. Voz de pesar pelo falecimento de Luciana Perini Serra e Fagner Alves Maceiro Perini. Ministro Simões, altere o artigo número 1º, requerimento de plenário, desculpa, número 50, barra 2015, do projeto de lei 66, 2015, processo número tal. Ministro Simões, moção de aplauso para o reto Papalégua, da pessoa da senhora Lígia Diniz, devido a sua extrema monta no que se refere à causa de saúde do bem-estar animal. Muito obrigado, vereador David Ismael, também sou autor do projeto. Fabrício Gandini, atendimento é o disposto no artigo 231, parágrafo 1º, da resolução 1919-2014, requer a vossa excelência, presidente da Câmara Municipal de Vitória, que solicite um excelente título prevê do senhor presidente, cópia de todo o processo que gerou o loteamento de Santa Terezinha, do bairro Jardim Camburi. Vota de louvor para Paula Araújo de Oliveira, pela posse como presidente da Associação de Subtenentes da Polícia Militar. Requerimento do vereador, vó de louvor, do vereador Luiz Paulo Murim. Vó de louvor do vereador Luizinho Coutinho. Vereador signatário, notícias de atribuições e mentais, e a quer que seja inserido na ata o vó de louvor, o senhor Alexandro Souza dos Santos, por ter sido eleito presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Novo Império. Lido o expediente interno, externo e a ata, senhor presidente, cumprida a missão que vossa excelência me incumbiu. Muito obrigado, vereador. Parabéns pela leitura clara. Inclua-se na ordem do dia todos os projetos lidos para discussão especial e recebimento de emendas. Defiro as indicações, o vó de pesar, os requerimentos e plenário. Em discussão, as demais proposições. Vó de louvor, moções e requerimentos, aceita a votação. Encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que concordam, permanecem como estão. Aprovado. Encerrado o pequeno expediente, a presidência passa ao grande expediente com a hora das lideranças partidárias e oradores inscritos. Eu solicito aos senhores vereadores, se querem manter essa parte da sessão. Vereadores. Manter, absolutamente mantida. Tá. Então, primeiro orador, primeiro liderança partidária inscrito para falar, o vereador Devani Ferreira. Estando... Falar. Em seguida, o vereador Rogerinho Pinheiros. Estando ausente, o vereador Luizinho Coutinho. Estando ausente, o vereador Fabício Gandini. Liderança partidária. Com a palavra, o vereador Fabício Gandini, pelo tempo de cinco minutos. Em seguida, o vereador Luiz Paulo Amorim. Boa tarde a todos. Vereadores. assessores, assessores, pessoas que nos acompanham, trabalhadores aqui da Câmara. Queria fazer um registro como líder do PPS. Nós, hoje, o PSB Nacional aprovou, nessa manhã, o início do processo de fusão. O PPS já tinha, na terça-feira, discutido o assunto e também o indicativo do processo de fusão. E, a partir de hoje, haverá uma intensificação, vereador Devani, nas conversas, para que a gente consolide esse novo partido. Algumas pessoas perguntaram, mas vai continuar a PSB, PPS, e 30, 23 ou 40? Essa, vou responder assim como o nosso presidente nacional, Roberto Freire, falou. Essa é a parte que menos importa. Para um partido como o PPS, o que mais importa será a construção do nosso estatuto. Que vai nortear que o estatuto é novo. Num processo de fusão, vereador Devani. Pode-se manter o número, pode-se manter o nome. A única coisa que não se mantém é o estatuto. Porque, senão, não há fusão. Então, essa é a parte em que nós, a partir desse momento em que as duas executivas nacionais aprovaram esse processo de início de diálogo para que ocorra essa fusão, nós vamos agora nos debruçar nos estados, municípios, para discutir esse processo e transformar esse novo partido em um partido que possa dar ao povo brasileiro um espaço de discussão importante. Passaremos a ter, acredito eu, 45 deputados federais, 7 ou 9 senadores. Aqui no Espírito Santo, o PPS tem 2 grandes prefeituras, tem 40 vereadores, prefeitura da capital. Então, é um processo novo e nós estamos fazendo isso. Antes mesmo de se consolidar qualquer mudança eleitoral. Porque o que nós acreditamos é que o processo de mudança eleitoral pode desaguar em diversas fusões do país. Caso o fim da coligação seja aprovado, diversas fusões vão ocorrer. Mas, talvez não por questão ideológica, mas por questão de sobrevivência. Então, fugindo dessa discussão da sobrevivência, que vai chegar ou não, se mantiver o sistema atual, acho que os partidos vão se manter da forma que estão. Mas, independente disso, o PPS e o PSB entenderam que é o momento de dar uma nova contribuição, um novo caminho de discussão para o nosso país. torço para que isso seja feito de forma cautelosa, sem atropelos, com uma discussão que realmente possa atrair lideranças políticas importantes do nosso país. E que a gente possa ter uma força, uma nova força, no país para discutir, na última eleição, o PSB teve candidato a presidente da República, inclusive teve dois. Infelizmente, tivemos dois. E o PPS estava junto nessa coligação. Então, não é uma fusão circunstancial, mas sim uma aliança que vem se construindo ao longo do tempo e que tem muita identidade nesse processo de aliança, o que nos faz caminhar com tranquilidade para esse novo momento e não ser nada brusco, algo que pudesse ser de forma forçada, por causa de uma cláusula de barreira, como já ocorreu, por causa de uma mudança de legislação às vésperas da eleição, como a gente sabe que pode ocorrer, mas algo que está sendo feito de forma pensada, construído à luz do processo ideológico, a gente tem certeza, tem certeza que isso vai ser bom para o nosso país e vai ser bom para as lideranças que estão e que possam a vir estar nesse novo partido. Obrigado. Com a palavra o vereador Luiz Paulo Amorim. Senhor presidente, eu vou permutar meu tempo com o vereador Reinaldo Bolão. Com a palavra o vereador Reinaldo Bolão, cinco minutos. Senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, hoje, aproximadamente 14 horas, recebi alguns telefonemas me pedindo que eu pudesse me deslocar até o PA da Praia do Soar. Pessoas me ligaram que eu pudesse ir lá para ver o que estava acontecendo no PA da Praia do Soar. E aí, vereadores, me deslocando para lá, juntamente com o meu colaborador Ademir, vereador Marcelão. Nós pudemos chegar lá e ver aquela questão lastimável, vereador Marcelão, daquele número de pessoas que estavam aguardando o atendimento. E lá, as pessoas que me ligaram e aquelas pessoas que estavam na entrada ali, aproximadamente umas 30, 40 pessoas, puderam me falar, vereadores, que tinham pessoas que chegaram lá às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde não tinham sido atendidas ainda. e esse relato eu pude ouvir de umas 4, 5, 6 pessoas que estavam lá, porque as demais não sei se não quiseram se manifestar, não sei se pela timidez, mas umas 4, 5, 6 puderam me registrar isso. Procuramos a administração do PA. Checamos toda a escala de médico, checamos todos os atendimentos e foi nos mostrado por aquelas pessoas que administram o PA. Após isso, me colocaram que aproximadamente 250 pessoas tinham se dirigido hoje ao PA e que aquelas pessoas que estavam lá fora também seriam atendidas 8 horas, 9 horas da manhã. Não saberíamos se seriam atendidas às 9, às 10 horas da noite, mas que seriam atendidas. Então, o que eu quero trazer para aqui é lastimável que isso não é a primeira vez que acontece, vereadores. Eu já tive oportunidade de outras vezes lá e também checar isso em loco lá. e a coisa se repete. Quando eu venho a essa tribuna e disse que é questão de gestão, está faltando gestão. Falta gestão. Ou seja, não é uma, duas, três, isso é constantemente lá. E toda vez que eu sou acionado pelos usuários do PA da Praia do Suá, que eu vou lá checar em loco, é a mesma coisa. E uma outra coisa, Rodrigo, que aí, você que é o representante aqui da Prefeitura, que eu fiquei assustado lá, foi com a questão que eu pude observar lá. Aí eu peço que você leva isso para a administração. Nós tínhamos lá um atendimento aos presidiários, nós tínhamos lá quatro presidiários sentados, nós tínhamos lá dois agentes de segurança armados e no corredor, Rodrigo, no corredor onde tinha mães e crianças. Eu acho que, eu penso que aquilo ali não pode continuar. E peço que leva isso para a administração. A nossa presidente da Comissão de Saúde, vereadora Neuzinho, não está aqui. Eu entendo que nós temos que fazer o atendimento, sim, aos presidiários lá. Mas o que eu acredito também, que não podem ficar aquelas crianças aquelas mães no mesmo corredor, com aqueles agentes armados, as crianças vendo tudo aquilo ali. Então, eu quero pedir, Rodrigo, leva isso para a administração e tenta ver, que possa rever aquele atendimento dos presidiários no local onde você não tenha crianças e não tenha aquelas mães lá. Então, fica aqui o meu protesto, que não é a primeira vez que eu me desloco ao PA da Praia do Soar, para checar essas questões e toda vez que a gente chega lá é a mesma coisa. Penso eu que a Prefeitura Municipal de Vitória precisa rever aquele atendimento, precisa rever essa questão da gestão no PA da Praia do Soar. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a hora dos oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, vereador Davi Ismael. Em seguida, vereador Zé Zito. que depois Luiz Emanuel. Senhor presidente, vou inverter a ordem com o vereador Zé Zito Maia. senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Marcelão. eu queria dizer vossa excelência que por motivos de agenda com a secretária que só pode me atender às 17 horas, a minha é só às 17 horas porque tem sessão. Os vereadores só atendem a qualquer hora, mas estarei lá agora às 17 horas para ouvir a secretária e algumas soluções para a cidade. secretária secretária de desenvolvimento da cidade. Estarei lá agora para conversar com a secretária. Mas por que? Estou pedindo... Você me falou que está sendo atendido porque PT saiu com 15 na pesquisa e se tiver o segundo tudo, vocês vão apoiar o Luciano de novo, é isso que você falou? Vereador, nós apoiamos o prefeito Luciano Rezende, o PT apoiou. Fui contra vossa excelência, vossa excelência perdeu para mim porque eu apoiei o Luciano Rezende e vossa excelência... Apoiei o Luiz Paulo. É, apoiei o Luiz Paulo. E eu quero apoiabilizar a vossa excelência pela pesquisa de hoje e estou feliz também, apesar do bombardeio do prefeito João Cosi a todo momento, o prefeito João Cosi é um guerreiro, a vossa excelência que é o defensor dele, saiu muito bem na pesquisa hoje. Muito obrigado. Qual a palavra, vereador? Agora você pode botar o cronômetro aí para rodar que eu não estava não. Senhores vereadores, hoje, a cidade recebeu uma xerox de que vai ser uma chapa que vai ser as eleições de vitória. dizem que o é impressionante que quando fala a favor o Instituto, vereador Luiz Emanuel, ele é muito bom, mas quando vem conta ele é ruim. Teve uma eleição que se comenta que o Instituto com o Luciano no último dia que saiu na gazeta, mas se você botar vereador Rogerinho, ela dizia que a eleição ia ser disputada e o prefeito Luciano ganhou com um ponto, um oito, dez mil votos, tira cinco, cinco mil votos para a eleição de vitória. Então, ela foi apertada, foi o que a pesquisa deu. Inclusive, falaram que a pesquisa estava errada, que Renato tinha ganhado o governador Paulo Artung, que aquela pesquisa era tudo comprado, era errado, deu o governador Paulo Artung. Então, o que eu quero dizer, não é polarizar, é que isso é bom para o parlamento, isso é bom para botar o salto alto de quem tem e a reflexão que tem que ter. na vida é assim. Eu venho alestrando aqui, eu sou o único vereador, Rodrigo Ramos, que é representante do executivo aqui, que vem batendo aqui na tecla que a situação financeira da prefeitura de Vitória e todas as prefeituras do Brasil não estão bem. Então, quando a gente fala isso, nós temos que tentar nos harmonizar. não temos que escolher A ou B ou C para depois, eu sabia que dá isso, a cidade, mesmo que pelo discurso que está fazendo lá de lá, ela deu a resposta dizendo que não está fazendo não. E eu ando, eu ando. Pode ter alguém aqui que anda igual a mim na cidade, mas não. E eu ando nas classes A, B, C, D, E, F, Z, até a base Z de Zezito ou ando? Eu ando na cidade. E ando muito. Vereador Luiz Emanuel. E eu estou vendo o que a cidade quer. A cidade de Vitória, eu vou dar uns exemplos, Zé Manuel, que você fala e vocês outros, contar uma história. Por que, eu vou contar um caos, por que que a muqueca lá em casa, ela é considerada a melhor muqueca, uma das melhores muquecas de Vitória? porque mamãe passou para a minha irmã hoje que faz e mamãe só fica lá agora badejando, peruando. É uma qualidade sobra, Zé Manuel. E o que que eu quero dizer isso? Que nós de Vitória tivemos que Luciano não teve a sorte de pegar Vitória como os outros seis prefeitos pegaram com mais orçamento. Então, o que que acontece? Eu, morador de Vitória, eu exijo com a qualidade de vida, tem que ser igual ou melhor, não pior. Está entendendo, vereador Luiz Emanuel, o que eu quero dizer? Que você vai lá na minha casa, comer muqueca de uma qualidade, chega lá, quebrou, você fala, não é ninguém da sua família que fez. Faltou coentro, muqueca com salsa não vale nada. Então, nós temos é que estar atento. As obras, por falta de recursos, não está chegando nos morros. As obras, tem direcionamento, sim. E direcionamento pela minoria na Câmara. Ou eu estou falando mentira? Tem direcionamento, sim. O que é besto, anda a cidade, a gente vê a cidade, de chegar os nossos eleitores e o povo de Vitória nos questionar por que que lá no bairro Coincidência 1 tem, no bairro Coincidência tem 2, Coincidência 2 tem, no bairro Coincidência 3 tem e os outros 75 municípios Coincidência não tem. Aí, quando eu falo o discurso e vocês não querem entender que eu quero que o Rodrigo Ramos entenda, se nós votarmos a secundização aqui, será que só vai ficar em 3 bairros Coincidência e o resto vai ficar olhando? Temos que refletir. Dizem que lá no Rio de Janeiro quer fazer, em Brasília já foi indeferido pela inconstitucionalidade, em São Paulo está parado no STF, vamos ter audiência pública aqui segunda-feira e eu quero já deixar, mandei convidar os 30 deputados estaduais, os 10 federais, todos os secretários de governo para depois dizer que eu estou fazendo audiência, claro que nós temos nossas preferências, claro que eu tenho preferência para um candidato para o MDB, ou você quer que eu olhe no espelho e, porque a pior coisa da nossa vida é nós contarmos uma mentira e acreditar nela. Não podemos isso. Então, está convidado os três senadores, o governador, o vice-prefeito, o vice-secretário da Fazenda, todo mundo. a população. Nós vamos discutir como foi discutido no Refis, que já entrou mais de 100 milhões no Refis, que não é suficiente, se entrasse 200 não era suficiente, porque a arrecadação está caindo muito. Nós temos que tentar achar, ajudar a prefeitura de achar arrecadações, mas que sejam republicanas. temos o PRE para fazer. Vou dar um exemplo aqui na Ilha do Flávio, na Ilha do Boi, vereador Luiz Emanuel. Tem muita gente adentrando dentro do terreno do município, pode fazer uma desafietação geral, quem quiser compra, entra mais dinheiro, o IPTU aumenta. Tem muitas áreas aqui na Estrada de Suá, que já, que a prefeitura pode fazer a desafietação, como já tem uma de fradinhos aqui, que nós vamos votar. É caixa, é recurso que entra. O que é que eu quero dizer? Que o prefeito Luciano, se tinha uma dúzia de ovos, hoje tem meia dúzia de ovos, com essa meia dúzia ele tem que fazer um grande omelete, não dá para dar mais um ovo frito para ninguém. E aliás, esses ovos dele, ainda bem que está só indo para três ou quatro aí, que eu não entrei nos ovos de Luciano, mas três ou quatro nem entraram. Nos ovos que eu estou falando, da divisão que eu estou dentro. Porque tudo que eu falo, vocês levam para o lado da maldade. Então, eu estou dando a comparativa, então vamos no cesto de peixe, então, que é melhor. Então tá, tem doze manjuba, tem quatro que levaram a manjuba, os outros me levaram, eu não levei a manjuba. Entendeu? Então é isso que nós temos que dividir. aí vocês ficam, a gente vem para um debate e fica todo mundo. Então, nós estamos, nós temos aqui, é que a gente está também a ajudar o município. Não é porque ele está aqui que nós temos que, nós temos que tentar fazer nesse município de Vitória um grande encontro político, um grande bate-cabeça, uma grande discussão, mas porque Vitória está acima de nossos mandatos. Vitória. Vereador Bolão, você fica rindo, mas aí eu vou falar que você está levando uma bolada nas costas que você nem sabe. Entendeu? Aí, nós temos que debater a cidade. não é só o prefeito Luciano que está com dificuldade, não é só o prefeito Aldifas, não é só o prefeito Rodney Miranda, não é só o prefeito Juninho, não é só o prefeito Daniel, o único que está bem aí que não sabe é o presidente Kennedy e Itapimirim. O resto está tudo FF. Você sabe o que é FF? Feio e feio. Então, nós temos que estar atentos no município de Vitória. Porque eu, o deputado, ele tem que estar preocupado com todos os estados. E nós temos que estar preocupados, mas nosso foco é Vitória. Eu não posso fazer um projeto para lá, eu não posso ajudar para cá. Então, o que eu quero para falar para vocês, não temos que tributar não, porque nem a eleição acabou, a eleição, a eleição é daqui um ano e, um ano e quatro, e três meses, começa, não, a eleição começa, daqui um oito, um ano e oito meses tem eleição. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que tentar, tentar fazer uma torta capixaba que é tão boa, com tantos ingredientes indigestos, mas que no final fica boa, porque tem um sururu, tem um camarão, tem arroz, tem um bacalhau, tem um peixe salgado, tem o siri de ciá, tem um caragueiro, tem um palmito, tem azeitona, tem o azeite, tem tudo, são uns ingredientes que no final dão uma coisa saborosa. não se fecha a porta em política, deixa uma fresta. Eu não quero dizer que nós temos que encender uma vela para Deus, outra para o diabo, não, não, mas nós temos que, porque a política, se nós formos botar, temos que separar da religião, a política entre Deus e o diabo, ela está mais para o diabo que para Deus, que nós, políticos, pecamos, Deus não peca. Então, nós temos que ter cuidado, não, você vereador Davi Ismael, como os meninos dizem ali, que você fica me atentando, igual a Jesus foi atentando no monte por 45 dias, você fica ali do meu lado, meu filho, 40, mas 40, é porque você ficou mais do que aquele que atentou ele, mais 5 dias, eu estou botando pela minha conta. Então, eu quero terminar, seu presidente, dizendo que nós temos que fazer uma reflexão, vereador Gandini, e vamos ver se essa é uma receita, que as receitas do município estão ruins, vamos ver se a gente faz uma receita melhor, e se nós puder, vereador Bolão, nós vamos dar a mão, aquela mão, aquela mão, aquela mão, agora, se alguém não quiser a mão, é problema de todo mundo, agora que o PMDB está aí para tentar ajudar, apesar de nós sermos, depois eu fui refletir aquilo que eu já tinha falado, quando me tiraram de todas as comissões, eu já sabia, como eu não tenho, eu quero deixar claro para esse plenário, como eu não tenho comissão para me fazer as minhas discussões, vereador Neuzinha, eu vou usar o que o regimento me dá, eu vou usar muito a audiência pública nessa casa para nós debatermos a cidade. Tenho dito, vereador Davi, você, ser, eu vou a partir de hoje esperar que você não me atente nenhum dia. Próximo orador, inscrito, vereador Nami, permita-me ajudá-lo, vereador Davi, uma boa tarde, cumprimentar as pessoas que se fazem presentes na galeria, através do Clebinho, Rafael, amigos. Bom, eu não poderia deixar de comentar dois pontos que foram noticiados nos jornais de hoje. O primeiro deles, de forma muito sucinta, rápida, é a fusão do partido PSB e PPS, do partido onde estou filiado junto com o PPS. Aquilo que pude dizer na tarde e noite de ontem, reinterar aqui que essa fusão não se dá por causa das mudanças da legislação eleitoral, mas sim, ou sobretudo, por uma ideologia próxima, partidos que se unem, partidos que se unem com vistas a se tornar mais fortes, sim, mas porque pensam parecido, pensam próximo e que se dispõem a dialogar um programa novo que os leve a voos cada vez mais altos. Acho que esse é o sentido e, em razão disso, estamos alegres. Com relação à pesquisa que foi fomentada, a pesquisa, sim, já foi levantada, já foi discutida acerca do Instituto que a produziu. Eu quero ir para uma linha um pouco diferente. Falar um pouquinho do contexto em que ela foi realizada, no contexto completo em que cada um de nós estamos desacreditados com a política como um todo. Acho que, se tivesse a pergunta se você acredita ou não na política, se você está satisfeito ou não com os políticos como um todo, avaliações seriam algo muito próximo a zero. essa é a reflexão também que precisa sair de qualquer debate, de qualquer manifestação de rua. Começarmos a relermos o papel do político nesse contexto adverso. E eu falo não no contexto adverso, nesse primeiro momento, econômico, mas no contexto adverso da classe política de credibilidade. Credibilidade zero, creditação zero, no qual as pessoas são questionadas e veem seus sonhos, suas expectativas, suas esperanças frustradas. Por exemplo, os ruins vindo, sobretudo de Brasília, onde quer, emana o poder. Então, isso precisa ficar bem claro. No segundo momento, o contexto único da cidade de Vitória em nosso país. Queda de receita absurda. Daí, volto a reinterar e quero suscitar nos demais vereadores a importância de criarmos uma comissão especial de acompanhamento da situação fiscal do município de Vitória. Em qualquer discussão, em qualquer debate com qualquer pessoa, vai ser reiterado, vai ser ratificado o quadro caótico em que estamos de perda de receita. Soluções precisam surgir e que venham as soluções para que elas sejam debatidas. Que venham o debate sobre o reflito, o debate sobre a securitização, o debate sobre o protesto, não necessariamente me concordando com a formatação de cada um desses, mas deixando claro que a discussão sobre esses temas é o caminho que pode criar em nosso município um fôlego para permitir uma caminhada ou um fôlego para se esperar uma recuperação econômica nacional. porque vivermos no mesmo momento crise econômica, crise política e perda de receita local realmente precisa levar a cada um dos vereadores a uma reflexão profunda sobre o que devemos fazer, sobre o que devemos cobrar, sobre de que forma nos comportar. Aí pude verificar acerca da securitização que vem sendo debatida, que realmente o diálogo sobre esse tema precisa acontecer e precisa ser aprofundado e audiência pública, à exceção do dia que temos gabinete generante agendado para o mesmo dia, mas é extremamente salutar. Ah, aqui às 15? Vereador Zezito, aqui às 15 horas o debate de securitização? Mas é a visita à empresa Vale pela CPI do Pó Preto. Mas permitir que aprofundemos o tema. Eu estou buscando nos centros acadêmicos, na UFES, com professores, a tranquilidade, mas a certeza que eu tenho é que em termos de finanças é preocupante. Em momentos preocupantes, decisões rudes precisam ser tomadas. E a valentia de tomá-las é importante e é necessária a discussão. Completamente necessária. Aí precisaremos analisar o contexto em que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte querem aplicar se lá está sendo vivido o mesmo contexto de crise que temos vivido daqui. Porque não concordo com o mecanismo em qualquer localidade como fim de antecipação de crédito. A pergunta não é essa. A pergunta é se o momento de crise que vivemos em vitória do Espírito Santo justifica um remédio como esse. a pergunta é mérito. É mérito. Certamente que o debate descolado de uma contextualização econômica ele está fadado a virar um debate político eleitoral. O que eu quero me afastar dele. O que eu quero é discutir aquilo que o vereador Luizinho traz aqui e nos lembra Neuzinho a todo tempo. vamos cogitar a hipótese do novo refiz cogitar a hipótese se isso ocasionaria uma perda de credibilidade para aqueles que são pagadores assíduos se eles seriam estimulados. Mas vamos cogitar a hipótese do protesto da forma que está reconhecendo que o município a situação fiscal do município é preocupante mas a da dona Maria que mora lá no alto do Bonfim também é. E se isso não nos levaria a aumentar a majorar um pouco o valor dos protestos que tem ocorrido em nosso município às vezes é uma ação concomitante reconhecendo o princípio da capacidade contributiva porque se estão passando dificuldade quem dirá ela quem dirá o seu José então precisa nos levar a pensar pude apresentar duas indicações uma que ocorra o redimensionamento da decoração de Natal isso precisa ser discutido isso precisa ser discutido num ano de crise e uma outra indicação de que forma conseguimos de que forma podemos passar para a iniciativa privada dos investimentos com determinadas programações culturais o momento é de crise e a gente não pode negar ou tentar achar que ela não existe ou que ela não está batendo a nossa porta assim com disposição de enfrentar o debate com disposição de enfrentar o tema mas sem que isso ninguém comece a declarar o voto que penso de que forma penso desse jeito ou daquele outro mas que ocorra debates que ocorra debates vai passar pela comissão de justiça num futuro bem próximo não sei se amanhã ou se na próxima semana depois irá as comissões temáticas pertinentes e que o processo se o projeto foi identificado da parte de algum vereador que alguma tecnia que alguma irregularidade que seja ajustado isso é normal o aprimoramento é normal mas o que não podemos esquecer é que um debate fazendo a junção dos dois temas que um debate de securitização seja influenciado seja temperado por um debate eleitoral das pesquisas no mais e por fim nesse um minuto que me resta é dizer da alegria de ver o nome do Renato Casagrande figurado sendo mencionado nas pesquisas espontâneas isso é muito bom ver que o Renato nosso ex-governador é lembrado de forma positiva pela população de Vitória e aí a gente deixa claro sobretudo reiterado pela nossas fusões pela fusão dos nossos partidos o caminho conjunto que propomos a ter caminho conjunto pensando diferente algumas coisas de forma normal mas crescendo e reconhecendo que as coisas a gestão está indo pelo caminho correto o caminho do diálogo o caminho da preocupação fiscal uma preocupação fiscal e eu preciso nesses 30 segundos que me restam trazer ao conhecimento de todos o questionamento feito pelo vereador Luizinho que é quais são as projeções econômicas que temos para 2015 16 e 17 se essa antecipação não vai prejudicar lá na frente isso precisa ser debatido mas não o entendimento de alguma pessoa que é postulante ao cargo de prefeito pensa ou deixa de pensar o debate precisa ser técnico e trazer de volta ao debate técnico é o que eu proponho é o que eu tenho buscado e é o que eu estou disposto a fazer como diz o vereador Zezito Maio tenho dito vereador Luiz Paula Murim Luiz Emanuel pelo tempo de 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora Neuzinha de Oliveira assessores público que nos assistem aqui das galerias internautas espectadores telespectadores da TV Assembleia bom nós estamos já falei aqui dessa tribuna PSDB está vivendo momentos depois de uma decisão nacional uma resolução baixada pelo presidente Aécio Neves que transferiu a data base das convenções municipais no Brasil inteiro de março para maio Vitória vai realizar sua convenção municipal partido aqui no dia próximo dia 17 de maio e a gente tem conversado muito internamente para absorver dentro do partido as expectativas que estão sendo criadas e que estão sendo nos impostas pelas ruas são as vozes das ruas que tem falado mais alto aos nossos ouvidos as manifestações populares por mais que pesem definitivamente sobre os ombros da atual presença da república ela serve para todos os partidos serve para todos os políticos nisso o vereador David Ismael aqui foi muito feliz não há uma condenação absoluta sobre tudo que acontece na política mas está próximo disso está bem próximo disso porque a insatisfação popular o cansaço e a fadiga das pessoas com a mesmice da política não há um espaçamento entre coisas boas e ruins são coisas ruins o tempo inteiro são coisas muito ruins o tempo inteiro e as prioridades da população cada dia que passa menos priorizada pelos gestores públicos seja em todos os níveis no nível federal no nível estadual no nível municipal esse é o retrato que a população diagnostica e joga para todo mundo poder fazer uma reflexão cabe aos partidos agora vereador Neuzinha fazer essa introspecção nós precisamos nos voltarmos para nós mesmos e começarmos a entrar em contato com as nossas particulares contradições e nos resolvermos eu tenho dito no PSDB que é preciso que a gente comece a repaginar as nossas agendas porque tem muita coisa atrasada tem muita coisa ultrapassada é preciso entender o que as ruas estão dizendo a gente recebe no dia de hoje com muita humildade o resultado da pesquisa que a Futura divulgou pela Gazeta hoje que inclui dois importantes quadros do nosso partido o ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas e o atual vice-governador do estado César Conago como dois nomes muito bem lembrados nas pesquisas que a Futura apresenta a cidade de Vitória hoje é o estado do Espírito Santo e é o país tem jeito é e ela é uma sequência de pesquisas que começaram por Vitória passou pela avaliação da administração do prefeito Luciano Rezende pela avaliação pessoal do prefeito da sua administração daquilo que são qualidades que as pessoas veem defeitos né termina entre aspas hoje com a outra avaliação no plano eleitoral eu acho absolutamente normal há um ano do processo eleitoral praticamente ser iniciado porque daqui a um ano nós estaremos aqui formando as nossas convenções partidárias já preparando o nosso arco de aliança para as eleições de 2016 então nesse período sempre acontece uma breve avaliação do cenário político que vai ser avizinhada aqui pra frente então é absolutamente natural não tem susto nenhum eu acho que o PSDB repito recebe com muita humildade conversei com o Luiz Paulo hoje o Luiz Paulo é diretor presidente do BANDES e não se posicionará de forma explícita em nenhum momento sobre qualquer outra coisa a não ser o compromisso que ele tem hoje com o governo do estado em conduzir o BANDES para uma agenda de banco mais do que desenvolvimento um banco de soluções para os problemas capixabas e aí o presidente Luiz Paulo está aí super motivado com a agenda que ele está construindo para rodar o Espírito Santo e ajudar o governador Paulo Artung num momento de super crise e muita dificuldade que não é só aqui em Vitória a dificuldade de todos né e aí cada qual vai usar dos elementos que dispõe da técnica mais refinada ou menos refinada que tem à disposição para superar esse momento difícil eu quero dizer virador Fabrício Gandini que é preciso que todos nós aceitemos os resultados que estão sendo colocados e nos debrucemos sobre alguns problemas que não tem nada a ver aí eu concordo nada a ver com pesquisa eleitoral eu já disse aqui vou repetir eu vou disputar a eleição em 2016 até lá nós vamos trabalhar eu vou trabalhar particularmente pelo mandado de vereador de Vitória e pela execução de um plano que eu fiz para mim em relação ao meu mandato e para contribuir com a cidade e para contribuir com a cidade e acho que nesse momento eu sentei na mesa de negociação com o magistério falei disso aqui ontem no dia de ontem e tem uma agenda programada com o magistério e aí pode ser amplificada para os demais servidores lembrei inclusive que no ano passado o magistério fez uma greve e o resultado da reivindicação do magistério virou resultado para todos os servidores da capital então não é a agenda só do magistério o magistério é a maior categoria profissional do município então acaba que ela catapulta todas as outras intenções dos outros servidores no meio disso vereador Reinaldo Bolão tem uma discussão sobre securitização da dívida ativa da prefeitura de Vitória não dá para instrumentalizar a securitização como elemento de chantagem política de forma alguma eu digo aqui vou repetir em alto e pontão não participarei disso eu votarei a favor da securitização ou não dependendo exclusivamente de uma coisa das soluções estabelecidas para construir o equilíbrio econômico e orçamentar da prefeitura de Vitória para resolver inclusive problemas funcionários é para isso que serve esse momento da mesma forma como em algum momento foi discutido e refletido o refiz da mesma forma como foi discutido e refletido outros elementos que foram tratados aqui com muita responsabilidade pela Câmara a securitização não pode ser diferente não dá para vir com um discurso só que está dando errado tudo quanto é lugar não está dando errado tudo quanto é lugar tem lugar que está dando certo depende como é que se faz depende para que se quer se houver vereador Luizinho a certeza de que securitizar a dívida da prefeitura nesse momento é implicar no desabastecimento orçamentário para os próximos gestores daqui a 16 anos aí não vale a pena fazer mas se a implicância desse processo significar tão somente nesse momento a solução para os problemas orçamentários da prefeitura então vale a pena porque tem que fazer com responsabilidade eu não vou usar de chantagem política para dizer que vou votar a favor ou contra e jamais vou aceitar pressão sobre o meu voto de quem quer que seja de quem quer que seja eu quero vereador Devani que as cidades sejam assistidas que as comunidades continuem recebendo os equipamentos públicos que precisam que as obras que a prefeitura se propôs a fazer vereador Luizinho aconteçam que continue a reforma do presidente Amorim a reestruturação que o Alvimacinho o governo tem reforma que o plano que foi feito para reformar com 120 milhões de reais a rede física das escolas de Vitória seja dado a cabo nós precisamos que as coisas andem eu não quero o município parando e vereador Rogério Empieiro com muita responsabilidade eu tenho estudado com muita atenção os números da prefeitura de Vitória vereador Luizinho ontem fui 3 horas de frente para um quadro e fiz questão de levar fotografei tudo que eu tinha estudei em casa estou vendo a situação ela é absolutamente crítica isso é real pois não depois o vereador Reinaldo Bolão pediu Reinaldo pediu queria parabenizar a vossa excelência e dizer quando você fala da situação da prefeitura a gente sabe que é realmente uma situação não a prefeitura de Vitória mas todos os municípios estão com problema mas o que me deixa sim vereador um pouco preocupado é que o refis foi uma forma aonde a prefeitura recebeu do poder da população 120 milhões em 90 dias em 90 dias e se se eu fiz uma indicação aqui e não tive nem resposta deixar bem claro e que se já tivéssemos feito talvez um novo refis e que a prefeitura tivesse comunicado pedido a todos que devem ao município porque quem vem pagar a prefeitura vem pagar através de uma ação judicial quando foi abordado pelo oficial de justiça quem é que da prefeitura que foi na casa do contribuinte dona Maria lá no mostro Benedito convidar para ela vir pagar ao município que ela deve 500, 2 ou 3 mil reais ao município essa é a minha discussão e quero levar essa discussão até o final porque se nós fizermos um novo refis nós vamos arrecadar 120 não nós vamos arrecadar é 200 milhões para resolver o brilho de vitória vossa excelência metodologicamente tem razão vereador Reinaldo Bolão vereador cumprimentar vossa excelência pelo discurso eu estive conversando já com algumas algumas pessoas alguns tributaristas e a questão da securitização ninguém tem muita informação sobre isso e como vossa excelência colocou aí a questão ela pode influenciar em algumas gestões futuras da cidade é uma possibilidade alguns gestores futuros da cidade só vossa excelência coloca muito bem eu acredito vereador que o debate eu acho que tem que vir para a cidade e eu acredito que a prefeitura tinha que chamar algumas audiências públicas inclusive chamando a população a participar disso vereador Zezito já vai realizar audiência pública na próxima segunda-feira mas eu acho que deveria além disso vereador a própria prefeitura levar essas audiências públicas para as novas regionais da cidade para a população participar disso com isso com certeza isso vai mexer com a questão da cidade inclusive de futuros gestores da cidade vereador Reinaldo Bolão olha só eu vou lhe falar com muita franqueza eu não sei se a cidade está disposta a discutir securitização da dia da prefeitura não eu não sei a cidade como toda a população de Vitória eu acho que isso é uma discussão muito mais técnica e também com um âmago muito político precisa ser travada aqui dentro como nós estamos fazendo acho que o vereador Zezito Maio tem razão fazer uma audiência pública segunda-feira é um bom começo se a prefeitura resolver fazer uma próxima ou aqui na câmara ou fora daqui de repente regionalizando talvez possa ser mas eu não acredito que a população de Vitória está interessada nesse momento e discutir aquilo que é responsabilidade nossa nós fomos eleitos é para resolver os problemas não é para poder ficar tentando dividir problemas e soluções com as pessoas em alguns momentos em alguns momentos por exemplo nós fizemos nove assembleias de janeiro para discutir PDU isso sim esse é um debate que não dá para você fazer sem conversar com as pessoas agora o futuro orçamentário da prefeitura de Vitória para que o vereador tem assessor e paga caro para que o prefeitura tem técnicos secretários é para poder resolver isso gerenciar esses problemas e dar solução para as pessoas o que nós não temos direito vereador Bolão é de errar aí sim nós não temos aqui o direito a cometer o erro que pode agravar um problema que já é sério isso eu não tenho dúvida nenhuma o problema que eu acho que o discurso aterrorizador da secundização não pode ser feito dessa forma muito menos gerar um equipamento de chantagem política é disso que eu não vou participar isso eu deixo claro com a vossa excelência eu estou aqui com responsabilidade para concordar com a secundização desde que ela seja um problema aliás a solução dos problemas mais imediados da prefeitura que não afligem as futuras gestões ponto mas aí vereador como vossa excelência colocou isso vai influenciar inclusive em execução de obras então é a vida da cidade se é a vida da cidade eu acho que as pessoas tem o direito de participar tem o direito de debater e conhecer o que é que a segurança então vamos convocar as pessoas para estar aqui na audiência para que nós possamos ter a tranquilidade de votar aqui é só para terminar e encerrar definitivamente eu não sei se o tempo que há disposição é tão razoável assim vereador Reinaldo Bolão o projeto está na Câmara nós vamos ter que pensar rápido sobre isso por isso que eu quero parabéns ao vereador Zezinho do Maio que agiu com prudência já chamou audiência pública já tem debate na segunda-feira aqui está corretíssimo não tem tempo para poder olhar para o futuro como se estivesse todo o tempo do mundo para discutir não tem tem que ser breve até porque a pressão do servidor da prefeitura e uma coisa pode compensar a outra isso também é preciso ser levado em consideração está grande e eu não quero de forma alguma usar o movimento do magistério dos servidores para poder fazer a chantagem política da prefeitura entendeu entendeu vereador não vou participar disso então agora é responsabilidade completa que também é dessa Câmara não tenho dúvida nenhuma disso muito obrigado vereador ensinado o tempo do grande expediente passamos agora a ordem do dia solicitando aos vereadores que façam o registro do coro mandou para cá o projeto sem começar com o ministério toda vez havendo havendo o coro o primeiro projeto é um veto veto total projeto de lei 167 barra 2014 de autoria da vereadora Neuzinha que declara o samba patrimônio cultural imaterial do município de Vitória comissão de construção e justiça e pela manutenção do veto em discussão o veto o vereador Zezito para discutir o veto eu sou o samba senhor presidente vereadores o projeto seu vereador Neuzinha aí eu vou começar pasme vossas excelências nasci no dia 2 de dezembro não foi à toa Luiz Emanuel nasci no dia nacional do samba e foi escolhido uma data é o dia nacional do samba agora todos nós aqui a maioria vai lá pro samba sambar aí eu vejo lá católico macumbeiro eu vejo evangélico eu vejo coisa de Deus coisa do satanás tudo no samba mulher lá de vestido de 50 metros e gente de biquíni até bom de ver né aquelas moças bonitas tal a mulher beliscando a gente a gente vendo aí chega agora e veta eu não li nenhum parecer eu vou votar contra o veto porque isso daqui a pouco vão acabar com o samba e tem aquela música de quem é eu não sei não deixe o samba morrer Luiz Emanuel vossa excelência pesquisa aí pra mim por favor pesquisa de quem é aquela música não deixe o samba morrer em homenagem o autor daquele samba que Luiz Emanuel talvez pesquise aí ou a Márcia procura pesquisa aí pra mim nós temos que dar um exemplo nós não podemos aceitar aliás essa procuradoria de Vitória eu acho que nós já tínhamos que fazer vereador Luizinho é tirar os 10% que esses procuradores recebem quem Vila Velha não tem encerra eles falam que é inconstitucional e sentam e eles só sentam o cacete no área prefeitura de Vitória vereador pra eles é tudo bundão é tudo cocô do cachorro do cocô do cavalo do bandido nem do Zorro nem é nem de Dijango nem é é do cavalo do bandido então vereador Luizinho nós temos que entrar com o projeto esse negócio que é inconstitucional não vou botar isso aí eu topo fazer vão discutir em Vila Velha não tem Serra não tem vê eles tem uma carteira de recebimento tem procurador se botar ganha mais de 100 mil por mês que esse dinheiro vai pra associação aí pode além do teto do prefeito era um dinheiro que podia entrar pro município se tá precisando vereador Luiz Emanuel era discutível nós não podemos votar projeto aqui pra botar salário porque é até inconstitucional nós não podemos temos que discutir muito como é que eu vou dizer pra cidade que eu troquei um bilhão e meio por cem milhões ele já chama nós de ladrão se votar aí que vai chamar mesmo tem que fugir da discussão aqui não vão ter que me convencer muito pra me votar nisso muito muito obrigado Amarce chegou aqui ó autor Edson Conceição intérprete Amarrão Alcione então homenagem esse poeta que assim não há música isso é uma poesia não deixa o samba morrer vereador Luizinho vossa excelência que tá lá todo ano mais do que eu eu vou uma vez não vou mais que a mulher não deixa não tem vergonha de falar que não ela não deixa porque ela a gente toma uma cerveja passa muita moça bonita e eu olho mesmo por que que eu não vou olhar aí que que acontece eu tô achando essa câmara hoje não sei porque assim com ar de desânimo mas faz parte então vereador Luizinho vereador Luiz Emanuel voltando eu não vou botar refri pra dar aumento não tem que fazer tem que fazer os recursos pra dar pra dar aumento agora tem que como eu sempre falei se me provarem que o projeto é bom pra cidade eu voto voto não precisa ir lá pra aguentar já pra aguentar tem que me provar vão ter que me convencer muito tem que me convencer o refri ficou dois meses me convenceram fui lá e votei não tem problema tem que me convencer vereador Luizinho mais vereadora Neuzinha essa casa todos nós em respeito ao nosso samba que agora já é o terceiro samba no Brasil primeiro Rui segundo São Paulo terceiro Espírito Santo é por isso que Vitória entra aí com a sétima qualidade sétima capital da América do Sul sétima de se investir porque isso é um modo de investimento a pessoa vem fazer hotéis aqui em Vitória Neuzinha a pessoa vem comer mais peixe vem comer mais moqueca comer mais camarão uma perua frita eu dou exemplo sempre de onde eu sou compra panela de barro onde tá bolão vai lá na garoto aliás falar em garoto tem uns caras aqui na cama que não gostam de falar a idade não né aquela eu tenho cinquenta e sete anos vereador Luizinho Manuel vendo aquilo como um garoto nunca sai de garoto agora tem gente aqui que tem setenta e não quer falar tá igual o bom bom garoto por que você olhou Paname vereador Luizinho por que você olhou para a cadeira de Nami é de Luiz de Luiz Paula Mourinho é o nosso mais mais antigo de idade é o mais antigo então ele tá lá com aquela aquela campanha dele presidente Pipim vereadora Neuzinha você pode contar meu voto que contra o samba eu não voto nunca o não o único não que eu voto pro samba é o não deixar passar esse veto o projeto continua em discussão vereadora Neuzinha depois eu quero encaminhar pelo tempo de cinco minutos senhor presidente senhores vereadores trabalhadores assistentes da galeria telespectador esse projeto declara samba patrimônio cultural imaterial no município de Vitória apenas isso não há custo pro município reconhecer que o samba ele é um patrimônio cultural sim que está em Vitória onde é o sambódromo do Estado do Espírito Santo? tá em Vitória hoje nós temos três escolas de samba com a de Guarapari se formando querendo vir pra cá o nosso carnaval chegou a se apresentar pra 77 países então município de Vitória isso que não tem custo pro município apenas declarar que é um patrimônio imaterial eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa justificativa o patrimônio cultural em uma nação de uma região e de uma comunidade é composto de todas as expressões materiais e espirituais que lhe constituem incluindo o meio ambiente natural é uma declaração de Caracas de 1992 patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo através de seus costumes culinárias regiões lendas cantos danças rituais e festas é herança do passado reapropriada do presente transmitida para as gerações futuras a transmissão de uma cultura para o futuro o samba abriga relações sociais nos quais subjaz a preservação da memória da herança cultura negro africana samba sempre foi espaço de resignações culturais do solo brasileiro no espaço da luta e da manifestação senhores vereadores eu gostaria de lembrar a cada um de vocês né eu gostaria de lembrar a cada um de vocês também que o o carnaval o carnaval é a única festa aonde as pessoas com mais condições financeiras pagam para assistir as que tem menos porque quem desfila quem desfila são as pessoas lógico que muitas pessoas compram fantasia também desfila para ajudar nas escolas mas para ir na bateria puxando um surdão para ir de baiana rodando é povão e eles fazem com muita emoção e nós podemos puxar na história do carnaval quantas ocorrências acontecem no dia de um desfile de escola de samba acontece a disputa é na avenida a disputa é na avenida eu não entendi porque foi vetado Rodrigo Rogerinho eu compreendi o senhor falou que não vai votar considerando o senhor ser evangélico mas nós não estamos em uma discussão de religião só um instantinho vereador Neuzinho só para pegar uma dentro com a excelência não pode acontecer isso aqui não porque quando é de interesse dos evangélicos que eu voto às vezes é contra a vontade do meu pensamento mas é a vontade não que eu sou contra os evangélicos pelo contrário eu gostaria de lembrar que sair do plenário para esse voto não ser evangélico eu gostaria de lembrar Rodrigo e Rogerinho eu gostaria de lembrar que quando a gente é eleito é eleito para trabalhar para a cidade eu não vou sair essa casa ela está se dividindo eu sou uma das autor vereador Rogerinho eu fiz eu vou parar de falar vereador Rogerinho vereador Rogerinho vereador Rogerinho eu gostaria que vossa excelência eleita o prefeito vamos respeitar a nossa vereadora Neuzinha a questão seu presidente não é nem por ser vereadora mulher porque aqui nós somos vereadores mas aqui ninguém pede o evangélico o evangélico aqui não pede voto só para o crente não quando ele sai para a roupa de voto ele pede voto para todo mundo e nós também pedimos voto para todo mundo então nós estamos aqui para legislar para todo mundo nós temos que parar de hipocrisia eu também participei aqui do Cambori Feste Gospel eu defendo e eu sinto falta do investimento no Cambori Feste Gospel eu sinto falta tem que ter investimento uma festa daquela linda necessária sem violência eu fui aqui autora do projeto Cambori Feste Gospel defendendo junto com Ismael não tem isso nós precisamos entender que estamos aqui para legislar por um povo e quando seu presidente para me encerrar eu só me indigna porque não há custos para o município e o único local onde tem o desfile no estado Espírito Santo com o sambódromo com o júri vindo de fora apresentando para o Brasil é vitória e eu gostaria aqui de aproveitar por favor Emerson teve um cantor do Rio de Janeiro eu vou passar depois para cada um de vocês que ele fez um samba em homenagem ele é do Rio de Janeiro e ele fez Garota de Vitória é um samba em homenagem a cidade de Vitória ele veio do Rio de Janeiro e mandou para o SEDEX para os vereadores para homenagear pelo que ele viu do desfile de Vitória pelo que ele anda assistindo pelo crescimento de Vitória achei muito bacana um senhor de mais de 80 anos sambista está no Rio de Janeiro e ele fez um samba para a cidade de Vitória muito obrigado encaminhar a matéria continua em discussão encaminhar não, vendo que queira mais discuti-la vamos ao fase de encaminhamento vereador Luiz Emanuel para encaminhar senhora senhor presidente senhores vereadores francamente vereador Luiz Emanuel posso dar só uma não pode não posso dar parte pode não só dizer que está tudo ok ok obrigado vereador Rogério vossa excelência me deixa feliz na vida aqui agora vereadores olha só eu vou de maneira bem objetiva eu quero dizer o seguinte vereador Rogério eu não creio eu sinceramente particularmente não creio que há interesse do executivo de que essa matéria não seja discutida e o veto seja mantido não creio absolutamente nisso acho que nós temos liberdade completa para poder aqui fazer um julgamento político até do veto imposto pela procuradora da prefeitura sem querer incluir o executivo nessa discussão completamente fora disso eu não concordo com o veto sou absolutamente a favor do projeto vereador Neuzio de Oliveira o vereador Zezito Maio citou aqui o dia nacional do samba que não por acaso é o dia do seu aniversário e eu fui o vereador que homenageou o dia nacional do samba aqui pela primeira vez nessa casa dia 2 de dezembro do ano passado né fizemos aqui uma festa extraordinária com o samba da cidade de Vitória do Espírito Santo o vereador Luizinho estava aqui o vereador Neuzinha vários vereadores apareceram para recordar vereador Luizinho isso foi um vereador instituição do dia 2 de dezembro como dia nacional do samba foi um vereador da Bahia que para homenagear ele Barroso que tinha acabado de compor na baixa do sapateiro um samba que tomou conta das áreas nacionais na década de opa muito obrigado foi instituído o dia nacional do samba porque o Ari Barroso não conhecia a Bahia a Bahia esteve lá para ser homenageado por esse vereador quando ele desceu em solo baiano no dia 2 de dezembro virou a data que se instituiu o dia nacional do samba o samba senhoras e senhores ele é a própria a própria sexta cultura brasileira o que o vereador Neuzinha está dizendo aqui é só recapitular aquilo que todos nós já sabemos e não tem aqui evangelismo catolicismo muçulmanismo ateísmo que possa não deixar de consagrar uma verdade uma verdade o samba é a própria cultura a raiz cultural brasileira todas as outras são menores do que o samba eu diria mais até para poder usar o a justificativa que eu gostei muito para o rei de lei da vereadora Neuzinha de Oliveira patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais ou imateriais que contam a história de um povo através de seus costumes culinária lendas cantos rituais e fós e religiões o samba é a expressão de uma religião ou de todas as religiões porque não tem ninguém que foi definido para ser sambista que tem que ter essa ou aquela religião se não tem religião herança do passado reapropriada no presente samba é o maior patrimônio cultural brasileiro então a vereadora Neuzinha de Oliveira está de parabéns eu vou votar com vossa excelência não concordo com o veto da procuradoria se vocês decidirem que vão abandonar o penal eu não vou sair eu vou ficar mas entendo vossa excelência e concordo deixa para a próxima sessão eu discuto isso vereador Vinícius para o encaminhamento eu vou encaminhar daqui mesmo um minuto de comentário que vossa excelência não é o líder o líder é o ah só pode encaminhar quem é líder né é mas o vossa excelência tem um minuto para comentar você é bem breve que o vereador Zezito Maio diz que as pessoas vão lá no sambódromo isso não tem nada a ver com o projeto nada a ver o projeto da vereadora Neuzinha é um projeto bom vereadora acho que tem que haver sim o samba tem que ser considerado patrimônio votaria a favor se o projeto não fosse inconstitucional e por que vereador Luiz Emanuel? existe uma lei no município de Vitória a lei 5831 de 2003 que diz os requisitos que um projeto como este precisa ter um deles é passar pelo Conselho Municipal de Cultura que está uai mas ou é ou não é lei 5831 artigo 3º diz que para que o projeto for para ser constitucional ele precisa passar pelo Conselho Municipal de Cultura sugiro ao vereador que represente o projeto com respeitando o Conselho Municipal de Cultura é simplesmente isso que eu voto a favor o projeto o veto continua na fase de encaminhamento não é vendo quem queira encaminhar deixa eu usar um minuto só do meu tempo daquele artigo 190 famoso mas não vereador eu não tenho certeza mas essa é a justificativa que está vereador vereador depois a justificativa pelo veto da procuradoria é exatamente o descumprimento do que o senhor o senhor acabou de falar sim sim e é verdade e é verdade vereador ok inclusive o vereador Marcelão na comissão de Constituição e Justiça votou pela manutenção do veto por conta disso ok o vereador Marcelo inclusive é um vereador bem atuante nessa questão e ele tem mérito para falar sobre esse assunto mais do que eu inclusive solicito a recomposição do correo para a votação do veto para deliberar a matéria por enquanto pode votar nem precisava disso pelo amor de Deus um dois três quatro três cinco solicito a ver os vereadores que ainda não registraram a presença um apenas cinco apenas cinco de seus vereadores sete vereadores presentes não acordo para deliberar sobre o veto sendo o veto a pauta fica interrompida trancada até o dia de amanhã e para isso eu vou encerrar a sessão solicitando aos seus vereadores que solicitando aos seus vereadores o vereador Anderson Marinho quer fazer uma questão de ordem excelência quero seu presidente um dois sim seu presidente um dois três quatro cinco seis sete oito vereadores presentes seu presidente silêncio seus vereadores silêncio seus vereadores silêncio só negar a quórum para a sessão é uma manobra regimental mas essa foi mal feita porque caíram oito votos aqui no pleno então é que quem quiser derrubar a sessão faça a manobra bem feita que essa não foi tem quórum para a votação excelência vou iniciar a votação senhores vereadores sim aprovo o veto mantenho o veto não rejeito o veto termina a votação peraí eu não votei eu voto eu voto senhores vereadores embora tivéssemos oito vereadores na hora da votação só apareceram presentes um dois três quatro cinco seis vereadores dois outros vereadores fizeram a saída relâmpago a matéria está prejudicada e a sanção está encerrada muito obrigado Obrigado.